Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Continuidade dos projetos de formação e reforço da vigilância e controle das águas territoriais dos dois países são os pontos fortes da cooperação que se vai desenvolver entre Portugal e Cabo Verde ao abrigo de um novo acordo-quadro no domínio da defesa, hoje assinado na cidade da praia. O documento foi rubricado pelos ministros João Cravinho e Janine Leis. Os dois ministros da defesa desafiaram as delegações que ultimaram os termos do novo compromisso e destacaram no ato de assinatura a importância dessa cooperação tanto para Cabo Verde como para Portugal. João Cravinho referiu-se à necessidade de proteção e defesa da zona atlântica em que os dois países estão inseridos, representando um grande desafio nos tempos que correm e que o governante português contextualiza referindo-se especificamente à Rússia e à China como motivos de preocupação. Um contexto também com crescente conflitualidade internacional e nós olhamos para a Rússia, olhamos para a China com alguma preocupação. E esse contexto leva a que Portugal e Cabo Verde, consubstanciado neste novo programa quadro, tenham colocado a hipótese de trabalharem juntos também em matérias de missões de paz e de estabilidade internacionais. Portanto, Portugal como Cabo Verde são os países que podemos aspirar a contribuir de forma muito positiva para corresponder a estes desafios. Quanto a Janine Lelis, destacou a importância do acordo quadro agora assinado com Portugal, referindo-se às suas diferentes valências como boas e variadas perspectivas para os dois países. Uma perspectiva e com uma componente forte para o reforço do controle das nossas águas, para uma perspectiva de continuidade de formação e de capacitação das nossas Forças Armadas, em particular para a nossa Guarda Costeira, numa perspectiva onde nós temos várias opções e oportunidades a explorar. Desde logo a continuação da execução do tratado que nós celebramos em termos de fiscalização conjunta, mas também da continuidade do programa Bar Aberto e ao que se acresce aquilo que hoje nos foi apresentado, que é o programa integrado para reforço e segurança marítima, que é o SWAMS. Janine Lelis lembrou que o combate às ameaças só se pode fazer em cooperação e empenhou a intenção de Cabo Verde de também dar a sua contribuição. A governante especificou algumas valências em que a cooperação com Portugal pode ajudar na concretização dessa ambição. Temos presente a questão e a possibilidade de trabalharmos o reforço daquilo que são os equipamentos navais, de poder eventualmente caminhar para a construção de capacidades de manutenção daqueles que são os nossos meios, para que a gente possa estar sempre em condição de poder responder e de cumprir com aquilo que é a missão constitucional das Forças Armadas. A visita do ministro português e a assinatura deste acordo, o quadro de cooperação, acontecem no Dia Nacional de Defesa. Obrigado.